Com safra recorde e lucros em 2019, os produtores de alho da região meio-oeste de Santa Catarina têm novamente uma boa expectativa neste ano. O clima está favorável e as lavouras estão em pleno desenvolvimento, como explica o agricultor Matheus Barpe, de Lebon Regis. Esse ano a gente espera que seja boa também, não quanto foi ano passado, que ano passado literalmente explodiu o preço do alho, mas nesse ano que vem a gente tem a expectativa que seja de um bom preço, uma boa produtividade, pois as condições climáticas estão sendo uma das melhores que eu já venho acompanhando. A propriedade da família Barpe tem 8,5 hectares de alho plantado, com a expectativa de colher 100 toneladas em novembro. O produto é vendido para todo o Brasil. O pesquisador da EPAGRI, Leandro Han, conta qual o segredo para uma boa produção. O ponto de partida para produzir um bom alho é você ter um bom solo, um bom preparo de solo, você fazer um planejamento antecipado para que você tenha o solo preparado. O segundo segredo que a gente considera fundamental é a qualidade da semente. Não tem nenhuma outra cultura que o rendimento final está tão fortemente ligado à semente quanto é o alho. E aí depois, sim, todos os aspectos de manejo da lavoura, mas que vão ser reflexos, acima de tudo, da qualidade do teu solo, do teu preparo, da tua adubação e da qualidade da semente. Em propriedades parceiras, como o da família Barpe, a EPAGRI desenvolve experimentos técnicos que auxiliam na qualidade e produtividade das lavouras de alho. Segundo o pesquisador, o potencial produtivo do alho na região meio-oeste é pelo clima e o fato de a cultura não exigir grandes áreas para lavouras. É uma cultura que você consegue desenvolver em pequenas áreas. Então, um hectare de alho bem conduzido, que tem uma boa produtividade, você consegue uma rentabilidade muito boa. Nós temos muitos pequenos produtores que têm como a cultura do alho aqui na nossa região a sua forma de sobrevivência. Então, ela tem, de fato, uma importância econômica, social muito grande. Leandro Han fala também sobre a concorrência do alho chinês e acredita que a pandemia e a alta do dólar são fatores que vão beneficiar o produtor brasileiro mais uma vez nesta safra. Os números mostram que nós temos a produção de alho nacional até de quatro, cinco meses do nosso consumo. O restante do alho, os outros cinco, seis, sete meses, o alho é importado, principalmente, da China. Então, a última safra, esse alho da China, ele veio a um valor bem alto em função da alta do dólar, da questão da pandemia. O alho aqui do sul do Brasil teve um preço muito bom e a expectativa é bastante boa também esse ano. Talvez não tanto quanto o ano passado, mas a expectativa do mercado é boa para essa próxima safra. Para o RBV Notícias, Lucas Arigoni.